Dia do rejuvenescimento! Hoje eu quero mostrar pra você realmente um dia meu aqui, que eu vou compartilhar com você meu rejuvenescimento facial Vai dar risada, né? Ô Guilherme, mas o que esse assunto tem a ver com o canal aqui? E aí, é isso que eu quero te falar Quero te mostrar o porquê que você deve cuidar do seu aspecto estético que realmente vai refletir diretamente na sua saúde Beleza? Então vem comigo, vamos conferir na prática hoje a minha sessão de laser aqui, facial Pode ver que eu tô até carinha limpinha aqui, né? Então vamos lá! Saudações a todos! Bem-vindo ao canal da Fisio Prev Meu nome é Guilherme Stelbrink Eu sou fisioterapeuta e também sou personal trainer. Estudei também uma área aqui sobre nutrição orto-molecular O que a gente vai cuidar por dentro aí pra gente refletir nos benefícios estéticos Só que hoje eu quero mostrar pra vocês uma situação atípica aqui, tá? Vai ser uma sessão de laser que eu vou fazer na parte externa pra melhorar a carcaça vai envelhecendo a gente começa a ter os desgastes do envelhecimento que é natural todo mundo vai envelhecer mas se você puder cuidar de dentro e também cuidar de fora ótimo! Por que eu quero te mostrar isso? Porque cuidando do seu aspecto estético eu tenho a certeza que vai melhorar a sua saúde Por que eu digo isso? Quando a gente se olha no espelho a gente tem que gostar tá com a autoestima elevada de bem com a vida e isso reflete na sua saúde indiretamente e até diretamente Eu sempre pensei assim não, vou cuidar da minha saúde que eu cuidando da minha saúde vai melhorar a estética Ok, beleza Só que agora vocês vão ouvir aqui eu falar os conteúdos do canal vai vir bastante coisa nova aí sobre a questão do rejuvenescimento O que você pode fazer cuidando do seu aspecto estético que vai melhorar na sua saúde Então, nas minhas férias aí pra quem podia acompanhar meu último vídeo sobre os seis alongamentos que podem salvar a sua coluna Se você não conferiu ainda tá no card no canto superior o vídeo ficou incrível e eu estava lá nas minhas férias tranquilo relaxando a mente E aí eu fiquei refletindo sobre isso Falei, eu preciso também cuidar do aspecto estético E aí, como é meu mês de aniversário mês de agosto Eu sou de 8'3 Eu vou completar meus 39 anos E, pra quem não sabe a partir dos 30 anos a gente tem um processo de perda de colágeno E o colágeno vamos dizer que deixa a pele firminha, né Pra mulherada o que vai acontecer? Vai começar a dar flacidez Nos homens tudo, vamos dizer a ação da gravidade, né tudo vai caindo Certo? Então eu quero mostrar pra vocês que tem recursos também que você vai tratar de fora tá? E vai influenciar por dentro Só que eu acredito que o cuidado ele tem que vir de dentro pra fora pra você ter resultado estético Então você vai perceber que no decorrer do canal aí eu vou trazer bastante conteúdo voltado a este assunto E realmente se te interessa eu quero que você comente aqui embaixo qual é a parte do corpo que mais lhe incomoda Melhor ainda eu vou deixar uma pesquisa Eu gostaria muito que você preenchesse essa pesquisa porque vai me ajudar neste novo projeto que tem aí pra você que acompanha o meu trabalho no canal e se não é inscrito considere fazer isso agora é muito importante deixar aquele like e compartilha compartilha que é muito importante a gente fazer a corrente do bem nosso lema aqui é ser feliz e saudável hashtag tamo junto fisio preve e que Deus nos abençoe né? Esse é o meu lema aqui no canal e nosso tema principal aqui vamos lá acompanhar a minha sessão estou indo pra sessão de laser ganhei de presente aniversário da esposa a esposa tem um ano mais velho do que eu e ela falou tem que cuidar do maridão né? e aí ela me deu essa sessão e aí eu fiz a barba fiz a barba o que vocês acharam? me fala aí rejuvenescia ou não? o que mais você pode rejuvenescer no seu corpo? o que você pode fazer? e eu vou contando isso ao longo dessa nova jornada aqui no canal beleza? então vamos lá para o consultório agora acabei de chegar no consultório lá do Dr. Rubens preparativos um pouquinho ansioso vamos lá vamos acompanhar o procedimento bom eu tô com a Cláudia aqui a Cláudia vai falar pra nós oi Cláudia tudo bem? e aí o que você tá vendo esse barbudo aí? essa aqui é uma foto que a gente tirou dele da outra vez que ele veio a gente fez uma foto em 3D que consegue ver bem de pertinho os poros a qualidade geral da pele ele até tirou a barba agora pra gente poder fotografar melhor então a gente vai fazer essa foto de novo e pra gente ir acompanhando vamos também passar um anestésico tópico pra ele aguardar uns minutinhos até o anestésico fazer o efeito pra daí o doutor começar o laser beleza vamos mostrar aqui rejuvenesci eu acho só tirar a barba mas eu não me vejo sem barba faz mais de 10 anos eu acredito vamos ver como vai ficar o procedimento vamos tirar as fotos vamos lá esse já é o anestésico galera agora acabei de passar um anestésico aqui na carcaça que depois vai vir o procedimento do laser daí eu vou pedir pro doutor Rubens se ele tiver disponibilidade dele explicar pra você como que funciona esse tratamento e até mesmo pra você às vezes que quer saber o que você pode fazer aí na sua casa quais são os cuidados quem sabe seja um tema do nosso próximo vídeo porque hoje vai ser focado no meu dia no dia do rejuvenescimento então eu queria mostrar pra você que eu estou cuidando da minha autoestima do meu corpo pra refletir na saúde e olha que legal uma musiquinha bem calma e aí o segredo é você também cuidar da mente cuidar da mente porque vai refletir no seu aspecto estético se estando bem mentalmente faz bem para o corpo então é isso que você tem que fazer agora é só aguardar aqui e já volto aqui com vocês Cláudia mostra aí eu sem barba aí ó 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 Mas ainda eu acho que eu vou pôr uma enquete aqui, com barba ou sem barba, né? O que será que o pessoal vai... O que será, hein? Votar. Bom, cheguei aqui, doutor Rubens, quer se apresentar aí, vamos pro procedimento. Já falei pra galera o que a gente vai fazer, carcaça aqui, rejuvenescer. Deixar novo isso aqui, né? Deixar novo. Não, mas a gente vai trabalhar com uma tecnologia bem interessante. Então assim, a gente tem dois pontos importantes que a gente conversou. A gente vai ter uma rotina de cuidado pra envelhecer bem, isso a gente vai discutir depois. O segundo ponto é usar tecnologias, e hoje a gente tem grandes recursos pra isso, que estimulam a pele a se regenerar, que é o que a gente vai fazer. A gente vai usar uma tecnologia italiana, que é o ProLindaBecca, que ele usa um tipo de laser, que ele faz o quê? Basicamente, ele é bem sucinta, ele faz uma microlesão, uma lesão bem superficial na pele, que é o estímulo pra se regenerar. Mas ele faz milhares de microlesões, então isso vai estimular o quê? A pele se regenerar como um todo. Daí a gente vai tratar a questão de linhas, de poros, de manchas, textura da pele, estimular a produção de colágeno. Mas, ele faz milhares de coisas. Então ele vai mostrar pra vocês depois, você vai ver como que é o pós depois. Entendeu? Assim, fica vermelho, fica inchado, tem um período de recuperação. Até eu combinei com o pessoal que eu vou fazer o desafio do rejuvenescimento. O que você acha que esse pessoal vai mudar o corpo em casa mesmo? O que você pode fazer? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Desde a hidratação, a alimentação, a fala assim, saúde mental também é importante. Esses cuidados do corpo. Então, se a gente integrar tudo isso, a gente vai potencializar o resultado externo. Ah, sem dúvida. Se o organismo é um só, né? A gente não consegue ter uma pele bem cuidada, você não tem hábito saudável. Se você não cuida aí, se a saúde mental, espiritual, inclusive, ele controla o estresse. E aí, várias coisas que a gente pode abordar nesse sentido, que realmente é o mais importante isso, se criar essa educação, essa rotina de cuidado, no dia a dia. É isso que vai te propiciar o envelhecimento saudável. Então, ó, já fica intimado o convite, tá galera? Doutor Rubens Contelo Júnior, para a gente desenvolver um conteúdo específico aí. Os cuidados que o homem e a mulher precisam ter em casa, com a carcaça, vamos dizer. Com tudo, é para envelhecer bem, né? Emvelhecer com saúde e livre das dores, principalmente. Porque estando bem, autoestima, eu acho que você se olhar no espelho e gostar do que está vendo, faz bem para o conjunto. O aspecto geral, dor é uma coisa que refere à qualidade de vida. Então, se você conseguir envelhecer sem dor, com um bom padrão, isso melhora a sua qualidade de vida, que é o que a gente quer, é vida de qualidade, né? Fechou. Então, vamos lá, vou sofrer ou não, por procedimento? O homem sempre sofre um pouco, né? Mas eu faço, eu aguento, você vai aguentar também. O homem geralmente é um pé de alface, falando assim, ah, dói, vou... Quanto maior o homem assim, a maior o sofrimento. Uma vez eu fui depilar o peito, a mulher perguntou assim para mim, fora de sério, você vai aguentar? Eu falei, não, vou aguentar. Mas na hora que ela colocou aquela cera e arrancou, eu falei, não, você é um homem ou é um pé de alface? Eu falei, não, eu sou um pé de alface, eu quero óio pra caramba. Quero ver, você me diz depois. Então, vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar aí. Vamos lá, vamos lá. Outra coisa que você vai notar, por mais que você tenha feita a barba, talvez você vai notar que vai cortar o fio, tá? Porque corta mesmo, tá? Não depila, tá? Mas o fio, ele... O laser corta o fio, né? Tá mais rente a barba, tá? Como que tá? Tá ardendo muito? O que você tá sentindo? Ah, eu não tô sentindo nada. Sério? Pô, você é boa, hein, velho? É um leve choquinho, assim, parece. Eu achei bem tranquilo. Mas na filmagem dá pra ver, então, aqueles pontinhos que o laser faz, cada ponto daquele é um ponto de ablação, ou seja, um ponto de estímulo pra pele se regenerar. Então são milhares de pontos. Agora, ele é forte, o bicho aguenta super bem, bem melhor que eu, né? Não fui o B de alface. Não, o bicho é forte, aguenta super bem. Só que, ó, tá um pouquinho vermelho já. A gente passou um creme agora que eu queria pra ajudar a acalmar, repitilizar, se catrizar. Mas vocês vão ver como você vai dar uma enxada e enche um pouquinho mesmo. Ele aguenta super bem, geralmente os pacientes têm um desconforto um pouquinho na hora que faz. E agora é esperar a pele se regenerar. E o que faz mesmo é isso, né? Estimula a pele se regenerar, produzir colágeno, tratar linhas finas, enfim. E uniformizar a pele como toda. Obrigado. Vamos ver o resultado aí. Eu vou passando aí toda a atualização aí pra vocês, galera. Pra realmente cuidar da carcaça, cuidar do corpo, cuidar da mente. É isso aí. E o bem-estar físico e mental e social. Não somente a ausência de doença. Esse é o conceito de uma boa saúde. Então, deixa o like, explode o botão do like aí. E se não é inscrito ainda, considere fazer isso agora. É muito importante também. E ficamos por aqui. Até mais. Até breve. Um abraço. Falou. Até mais. Tchau, tchau.